Música Olá, boa noite. No ar a última edição desta terça-feira do repórter NBR. Os estados que quiserem renegociar dívidas com a União vão ter que adotar uma série de medidas, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos e privatizar bancos e empresas estaduais. O Rio de Janeiro saiu na frente. Projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação que firmar acordo com o governo federal vai ter o pagamento da dívida com a União suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A Companhia Estadual de Água, Esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. O texto do projeto de lei está na Casa Civil e deve ser enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias. Quem está fora do Brasil também tem direito a sacar o saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As regras são diferentes para quem tem conta na Caixa e quem não é correntista do banco. A repórter Paola de Horti tem as informações. Os brasileiros que moram no exterior também têm direito a sacar o saldo das suas contas inativas do FGTS sem precisar retornar ao país. Têm direito os trabalhadores que pediram demissão ou que foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Quem já é cliente da Caixa Econômica Federal pode fazer o cadastro no site sem precisar ir a um consulado. Quem não é cliente pode preencher o formulário de solicitação de saque e levar até um consulado brasileiro, junto com o documento de identificação, a carteira de trabalho e o número do PIS-PASEP. O prazo para entregar os documentos é até 31 de julho deste ano e o prazo para receber o valor é até 15 dias úteis depois da entrega dos documentos. Os brasileiros podem escolher se querem receber esse valor em uma conta no Brasil ou se não tiverem mais conta no seu nome, em uma conta no nome de outra pessoa de sua confiança. Para saber em quais consulados é possível entregar os documentos, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal de Washington, nos Estados Unidos. Paola de Horti. Garantir a recuperação do paciente com cuidados simples e que dão resultados. No Rio de Janeiro, um grupo especializado orienta os hospitais públicos para que atendam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Profissionais da saúde que se preocupam com a higiene. Bebês que dormem tranquilos porque receberam a medicação certinha. E pacientes que são conhecidos pelos nomes. Tudo isso virou rotina nos hospitais federais do Rio de Janeiro, graças ao trabalho dessas pessoas que fazem parte da Câmara Técnica da Qualidade e Segurança. A gente percebeu, numa avaliação que foi feita dos hospitais, que as metas internacionais de segurança do paciente, que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, elas não estavam sendo cumpridas. E aí a gente reuniu e fez uma proposta de a gente criar um colegiado, um grupo, para discutir e tentar padronizar, tentar trocar informações, tentar trocar experiências sobre a implantação desses processos para melhorar a qualidade e a segurança. A presidente da Câmara destaca a importância da participação do próprio paciente no processo de recuperação. Desde o momento da admissão, quando o paciente chega, especialmente nos casos de internação, que normalmente são cuidados mais prolongados, que envolvem maiores riscos, a gente já orienta o paciente sobre a importância dele usar a pulseira de identificação, como que aquilo vai estar sendo usado pela equipe ao longo do cuidado, para garantir que o medicamento que está vindo é o medicamento dele, que ele está sendo chamado para fazer um procedimento ou um exame, e é realmente ele. Uma das metas da Câmara de Segurança é diminuir o risco de queda. Vamos supor que eu seja uma paciente e queira beber água, mas o copo está longe. Neste caso, basta eu acionar a campainha e o enfermeiro vem me ajudar. Dona Elisabeth diz que se sente segura com a pulseira de identificação. É uma identificação, é uma referência de que eu passei aqui, de que eles ficaram com os meus dados. Serviu para humanizar, né, que a gente começa a tratar o paciente pelo nome dele, e ela evita que a gente troque as medicações, que a gente troque exames do paciente, porque a gente, quando entra no quarto, a gente já identifica pelo nome dele. A Câmara Técnica de Segurança, que completa cinco anos em 2017, agora debate os principais desafios. É o trabalho na comunicação efetiva. É a gente garantir que as pessoas realmente estejam falando uma coisa e que o outro esteja entendendo exatamente aquilo que está sendo dito. Falta menos de uma semana para começar a maior festa popular brasileira, o Carnaval. E hoje, em Salvador, capital de tradição na Folia, foi lançada a campanha oficial de prevenção à AIDS durante o Carnaval. Durante o evento, que contou com o ritmo do Pracatum, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou os números da doença, que tem 40 mil novos casos a cada ano no Brasil. Em Salvador, dois milhões de preservativos serão distribuídos, e no país, um total de 74 milhões. É muito importante, especialmente aos jovens, nós fazemos um apelo para que usam a camisinha. Nós temos um crescimento muito grande de infecção com HIV por jovens, especialmente de 15 a 24 anos, porque temos um número crescente de pessoas infectadas. E é muito importante que a gente possa controlar isso. E fazer um apelo também. A todos que façam a testagem, temos mais de 100 mil brasileiros que estão... Temos mais de 100 mil brasileiros que estão... Comportadores de HIV e não sabem de fazer a testagem. E também temos mais de 200 mil que têm o vírus e não se tratam. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de DST e HIV cresceram 85%. Para incentivar o uso de preservativos, este ano o Carnaval vai contar com personagens como estes aqui, que vão estar distribuindo camisinhas nos blocos de rua. A gente tem que vencer o vírus do HIV. E nós, geração Cazuza, estamos aqui fazendo esse papel, porque ele deixou esse legado para a gente continuar avisando que não vamos morrer disso. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí